Jacó prosseguiu o seu caminho e encontrou uns anjos de Deus. Ao vê-los, exclamou, é aqui o acampamento de Deus. Despachou diante de si mensageiros a seu irmão Esaú, na terra de Seir, nos campos de Edom, e deu-lhes esta ordem, eis o que direis ao meu senhor Esaú, assim fala o teu servo Jacó. Abitei em casa de Labão, onde estive até o dia de hoje. Possuo bois, jumentos, ovelhas, servos e servas, e mando agora anunciá-lo ao meu senhor para encontrar graça diante dele. Os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo, Fomos ter com Esaú, ele vem ao teu encontro com quatrocentos homens. Jacó foi tomado de pavor e de angústia. Dividiu em dois grupos a gente que estava com ele, assim como as ovelhas, os bois e os camelos. Se Esaú, disse ele consigo, atacar um dos grupos e o destruir, ao menos o outro se salvará. Depois Jacó disse, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac, Senhor que me dissesses, volta para a tua terra, para o meio de tua parentela, e eu te beneficiarei. Eu sou indigno de todos os favores, e de toda a fidelidade que tem destestemunhado ao vosso servo. Só tinha o meu bastão quando atravessei este Jordão, e eis que possuo agora dois acampamentos. Salvai-me, eu vos peço, das mãos de meu irmão Esaú, pois temo que ele me venha atacar, sem poupar nem mãe, nem filhos. Entretanto, vós me dissestes, eu te beneficiarei e tornarei tua posteridade inumerável, como os grãos de areia do mar. Naquela mesma noite, ele se levantou com suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos, e passou o Val do Jaboque. Tomou-os e os fez passar a torrente com tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou só, e alguém lutava com ele até o romper da aurora. Vendo que não podia vencê-lo, tocou-lhe aquele homem na articulação da coxa, e esta deslocou-se, enquanto Jacó lutava com ele, e disse-lhe, deixa-me partir, porque a aurora se levanta. Não te deixarei partir, respondeu Jacó, antes que me tenhas abençoado. Ele perguntou-lhe, qual é o teu nome? Jacó. Teu nome não será mais Jacó, tornou-lhe, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens, e venciste. Jacó pediu-lhe, peço-te que me digas qual é o teu nome. Por que me perguntas o meu nome? Respondeu ele, e abençoou-o no mesmo lugar. Jacó chamou aquele lugar Fanuel, porque, disse ele, eu vi a Deus face a face, e minha vida foi poupada. O sol levantava-se no horizonte, quando ele atravessou Fanuel, e cocheava de uma perna. Jacó, levantando os olhos, viu Exaú que avançava com quatrocentos homens. Repartiu então os filhos entre Lia, Raquel, e as duas servas. Colocou as servas com seus filhos na frente, depois Lia com os seus, e por último Raquel com José. E ele, passando adiante, prostrou-se até a terra sete vezes, antes de se aproximar do seu irmão. Exaú correu-lhe ao encontro e beijou-o. Ele atirou-se ao seu pescoço e beijou-o, e puseram-se a chorar. Levantando os olhos, Exaú viu as mulheres e as crianças. Quem são estes que tens contigo? Perguntou ele. São, respondeu Jacó. Os filhos que aprove a Deus darão ao teu servo. Exaú disse, Que significa todo esse acampamento que encontrei? É, disse Jacó, para ganhar o favor de meu senhor. Exaú disse-lhe, Possuo muitos bens, meu irmão. Guarda o que te pertence. Ó, suplico-te, replicou Jacó. Se ganhei teu favor, aceita este presente de minhas mãos, porque te contemplei como se contempla Deus, e me fizeste bom acolhimento. Aceito o presente que te ofereço, pois Deus acumulou-me de seus favores, e nada me falta. E tanto insistiu, que Exaú aceitou. Amém. 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 Amém.